Olá pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui no canal com mais um vídeo e hoje nós estamos na cidade de São Lourenço, porque já começou a festa de agosto em São Lourenço. Uma festa com várias atrações e diversão para toda a família. Você não pode perder. Festa de agosto é em São Lourenço, Minas Gerais. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com a família e com os amigos. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro e para você que está na festa de agosto em São Lourenço, uma boa diversão para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho